Olá, tudo bem? Eu sou a Dete do canal Costuma Prática e hoje eu vou terminar uma saia jeans, né, que dá continuação, né, para terminar hoje, que eu já deixei, tem lá o vídeo já para vocês verem e hoje eu vou dar acabamento no restante dela, que eu vou pregar essa capinha aqui, imitação do bolso e fazer a barra e mostrar para vocês ela pronta. Vamos lá? Então agora, né, eu vou pôr a capinha do bolso para vocês verem, tá bom? Vou começar aqui, vocês vão lá no vídeo, vocês vão ver tudo que tá lá, tá bom? Já tá aqui na altura certa e agora eu vou costurar. Essa capinha aqui, ó, ela é imitação de um bolso. Depois eu vou mostrar para vocês, a gente vai pôr um botão, né, mostrar para vocês aonde vai pôr um botão para poder terminar ela. Agora eu vou pôr mais essa daqui, né, que tem... Eu gosto de costurar com o pano para dentro, assim, ó. Fica mais fácil para a gente dar acabamento nas roupas. Essa capinha é uma capinha bem rápida de pôr, né? Tem a altura certa dela, depois eu vou mostrar para vocês. Aqui. Agora eu vou bater o preço ponto nela e vou fazer a barra, aí ela vai estar pronta. Agora eu coloquei aqui essa capinha. Agora eu vou fazer um preço ponto aqui na frente dela, igual tá lá no vídeo, ela é aberta na frente com a carreira de botão, né? Eu vou explicar para vocês a maneira que você quer. Se você quer, eu não vou pôr os botão nela, porque eu vou deixar, porque você vai fazer do seu jeito. Se você quer casear, pôr o botão em cima ou você quer abrir a casa. Eu vou explicar para você no vídeo. Essa aqui é a frente dela, né? Ela é aberta na frente. Ela é uma saia simples e bonita. Vou fazer a barra dela. Ela está sem barra. Agora eu vou passar mais uma costura, que é onde vai o caseado, né? A gente sempre caseia do lado direito, né? Que é o lado mais para... O lado feminino, né? É o lado direito. Então aqui já está caseado, aliás, o pré-sponte dela, né? Da frente. Aqui, ó. Agora eu vou fazer a barra dela. Quando eu vou fazer barra, eu costumo sempre pôr para dentro assim, que fica mais fácil. Se você não for... Se você for fazer barra com ela para dentro assim, ó. O tempo vai rapidinho. Você faz mais rápido do que você fazer o contrário. Porque você tem noção, para não deixar aquela barra preguiada, sabe? Ó, você vai fazendo assim, ó. Está vendo? E aqui, ó. Fica mais fácil para você. Sempre com a agulha, né? Dentro do tecido, para ficar mais fácil. E procurando sempre a mesma agulha aqui, ó. E fazendo com que, quando você chegar aqui, a costura esteja junto, né? Com a outra costura. Que é para não ficar repuxando, né? Torto, quer dizer. Porque, às vezes, você compra, ou compra, ou você pode fazer por esquecimento, uma barra e a barra ficar torta, né? E você não saber, às vezes, você caprichou tanto, às vezes, deu tanto trabalho, mas ela ainda ficou torta. Às vezes, é por causa disso aqui, ó. Ó, tá? Isso aqui, ó. Está vendo? Aqui, ó. Quando você for fazer a barra, por isso que é bom você estar com ela desse lado aqui. Porque esse lado, ela oferece mais facilidade de você fazer uma barra bem aprumadinha, assim, ó. Está vendo? Ó. Porque, afinal de contas, uma barra torta não é bonito, né? É bem embaçado. Eu gosto de fazer as barras bem aprumadinhas. Aqui, ó. Já estão terminando, né? Aqui. Aí, eu já vou na mesa. Vou mostrar para você como é que ela ficou. É a mesma coisa você fazer uma barra na galoneira. Também você... Barra de malha, né? Torta. É ruim. Tem que tomar cuidado, né? Com aquela barra franzida. Cheia de... De coisa. Para essa barra ficar bonita, ela tem que ficar aqui por dentro. Tá? Talvez você saiba ou não. Já estão finalizando aqui, né? Aqui também por aqui. Pronto. Nós terminamos a barra. Então, né? Aqui já está a barra pronta. Está vendo como fica aprumadinha? Tá? Ó. Igual eu falei para vocês, né? Que na costura, a gente põe o tecido para dentro. Fica desse jeito. A barra fica bem aprumadinha. Tá? Então, essa aqui já é a barra dela. Aqui é a frente, ó. Onde vão os botões que eu vou mostrar para vocês. E aqui é essa capinha que é a imitação de uma capinha de bolso. Agora eu vou pôr ela na mesa e vou mostrar para vocês como é que ela ficou. Então, né, pessoal? Aqui, ó. Está ela aqui pronta já, né? Igual eu estou mostrando para vocês. Ela não é uma saia difícil de fazer. Já está prontinha, né? É só pôr os botões e pronto. Agora, o que eu vou explicar para vocês é como pôr o botão. Aqui, pelo exemplo, tem pessoas que não gostam de sentar e ficar com a saia abrindo, né? Então, o que é que ela faz? Ela gosta de pôr o botão, igual eu vou mostrar para vocês. E já tem pessoas que gostam de casear. Se você quiser casear ela, você pode casear. E se você não quiser, aí você caseia só daqui para cima. Tá vendo? Aí leva cada nove centímetros, vou mostrar para você aqui, ó. Cada nove centímetros você dá um caseado, atravessado, tá? Ó. Agora, uma dica que eu vou dar para você. Antes de você casear, é bom que você já tenha o tamanho do botão. Igual aqui, ó. Está vendo? O tamanho do botão. Aqui, ó. Pelo exemplo, aqui, ó. A cada nove é centímetro, né? Eu não medi, mas é mais ou menos isso. Você põe um botão, né? Você pode casear ou não. Aí fica ao seu critério, tá? Você pode pôr caseado ou não. Agora, aqui. Aqui leva esse botão aqui, ó. E outro aqui, ó. Tá? Ó. Ela fica desse jeito. Tá bom? Você pode casear daqui para cima. Ou casear tudo e fechar aqui. Só que tem uma dica. Antes de você pôr o botão, se você quiser, nessa carreirinha aqui, ó. Onde tem esse ponto. Você já fecha ela até aqui. Tá bom? Aí você vai ter uma saia garantida. Você pode sentar, andar. Eu gosto de fechado. Né? E meus clientes também. Gosto de... Todas que eu faço, eles mandam fechar. Por isso que eu não caseei ainda. E nem pôs o botão para ficar ao critério de vocês. Aí você quiser deixar daqui para baixo aberto. Fica ao seu gosto, tá bom? Ela está equivalente a uma saia P. Por quê? Porque o tecido dela não tem lastando. Se tiver lastando, ela foi cortada pelo Angê. Tá? E aqui também, ó. Tem um botãozinho aqui, ó. Bem no meio, né? E aqui tem outro, ó. Você pode pegar sem compromisso. Tá bom? Tá a saia prontinha. Para você fazer e pôr na sua loja. Ou fazer mesmo para o seu uso. Aqui ela tem esse laço. Esse aqui é um cinto. Você põe por dentro aqui, ó. Ó. E você pode amarrar de dois jeitos, né? Pôr para lá e para cá. Amarrar no meio. Fazer um laço e pôr a blusa por dentro, né? Da saia. Aqui, ó. Você pode pôr por dentro da saia aqui, ó. Tá vendo? Amarrar aqui, fazer o laço. Ou do lado. Fica ao seu critério. Então, por hoje, é só isso mesmo, tá? Tá essa saia pronta. Espero que você tenha gostado da saia. Então, pessoal, eu terminei essa saia, né? Vocês podem acompanhar o vídeo, né? Que é a terceira parte. Hoje nós terminamos essa saia. Eu tô muito feliz por ter terminado ela. Já mostrei ela em detalhe para vocês. Quem quiser fazer ela, pode fazer. Que vai valer a pena. Ela é uma saia muito bonita. E eu quero desde já agradecer, né? Para vocês que me acompanham, né? Que vocês compartilhem com as outras pessoas, né? Esse vídeo. Que vocês assistem. Dê um like para mim. Que vocês ativam o sininho para mim, né? E compartilhem com as outras pessoas. Eu fico muito feliz. Quando eu vou lá ver meus vídeos. Que eu vejo que tem mais um inscrito. Aí eu fico muito feliz. Vocês não sabem como eu fico feliz. Se você se inscrever no meu canal. Eu vou ficar muito feliz por você, tá bom? Cada vez que eu chego lá. Que eu vejo que você se inscreveu. Olha, mais um. Eu digo, glória a Deus. Fico muito feliz. Muito obrigada. O canal Costura na Prática com Adeta. Agradeço a vocês. Um beijo. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Não se esqueça. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E Legendas por Quintena Coelho